e aí galera do youtube bem vindo a mais um tutorial e hoje vou estar aqui falando sobre um jogo muito foda tá ligado? o nome do jogo aqui é bmxboy e assim esse é um jogo muito foda galera é um jogo muito divertido ótima jogabilidade bom ele é um jogo pequeno acho que é tipo uns 7 mega mais ou menos não ocupa muita memória no seu celular e também não não ocupa muita RAM então assim um jogo muito muito simples e fácil de jogar e também galera esse é um ótimo jogo para passar tempo tá ligado? para vocês que tem celular assim que não tem lá essas memórias assim é um ótimo jogo galera é esse jogo que possui três tipos de campos o primeiro aqui é no tipo deserto esse campo do deserto tem 30 fase tem aqui o tipo campo é campo mesmo tá ligado? tipo tem uma vaca ali tem um moinho blá 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 também tem 30 fases e tem aqui o último campo aqui que é gelo tem a ver com neve esses negócios assim e também são 30 fases é para vocês desbloquearem aqui as próximas fases você tem que completar aqui embaixo eu já passei cinco fases aqui das 30 e 12 por cento e assim as recompensas você ganha lá passa a cada fases quando você chegar 30 não chegar 100% você desbloqueia a próxima fase e assim também do mesmo jeito aqui com a fase de campo você pode desbloquear da neve aqui quando você completar 100% ali embaixo galera esse coração vermelho aqui é a vida para você ressuscitar lá tudo sem morrer e deixa eu ver aqui mostrar vocês aqui na primeira fase esse jogo é muito muito simples de jogar velho é divertido com aposto e viciante tem dois comandos só que é para o lado para fazer a bicicleta andar você tem que ir para o lado e para cima que é para pular os obstáculos é muito simples eu tirei lógico que eu tirei o som aqui para não atrapalhar a gravação simplesmente vai apertando e pulando os obstáculos aqui ó aí vocês vão dizer nossa é fácil não não é tão fácil porque eu tô aqui na primeira fase né quanto mais você vai passando mais difícil vai ficando mais difícil vão ser os obstáculos para passar vai dar mais trabalho mas galera é muito divertido eu gosto muito de gerir esse jogo lotar de estudo na jogação ah que viado é esse aqui deixa eu ver ah miserável não sabia que fazer isso mas é muito foda velho pronto já passei essa fase lógico que eu vou ganhar tudo aqui tem aqui o troféu que se você pega todos os troféus vezes você ganha aqui no final vida esse coração aqui é se você não perder nenhuma vida passar com a sua primeira vida estrela aqui que é tipo se você conseguir alcançar o máximo de estrela aqui pedido por cada fase aí você ganha uma estrela lá no final porra perdi o troféu onde saiu esse touro velho que poxa velho ah touro se não me pegar essa vez né rapaz perdi dois touros ah eu tô ficando ruim demais nesse jogo velho na moral ah quanto mais tipo manobra você faz mais pontos vocês vão ganhando ali em cima para completar ali a estrela para vocês pegarem no final olha só peguei um troféu velho que sacanagem olha pelo menos peguei uma vida para ressuscitar ah moleque segunda fase ah eu já lógico que eu já zerei essas fases aqui por isso que tá tudo aceso eu tô jogando de noite para vocês poderem ver e a terceira fase lógico essas fases do começo é muito fácil ah começou vocês já perceberam aqui quanto mais vai passando de fase aqui mais os obstáculos vão ficando difícil de se passar claro né todo jogo só assim burrice minha se fosse fácil ninguém a querer jogar né ah tá nem tirando um pinho tem mais um troféu poxa viu velho tem que ser bem ágil aqui para não bater nessas puxas aqui tá no finalzinho olé terceira fase bom galera essa aqui era minha dica espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like aí tá ligado para fortalecer o vídeo aqui no canal se inscrevam para ver meus próximos vídeos e compartilhe aí com seus amigos com seus colegas com todo mundo aí tá ligado valeu pela força até o próximo vídeo tchau 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 tchau